O que é o futuro da gestão de pessoas? 12 anos em projetos de cooperação técnica, 12 dos quais encargo o sênior, desenvolvendo relacionamentos estratégicos voltados à implementação e execução de projetos e novos modelos, gestão de pessoas e equipes. Construiu carreira pautada na expertise de comunicação e vivência internacional de 12 anos, entre a Europa e a África. Atuou em diversas áreas, como marketing, varejo, sustentabilidade, estruturando departamentos, gerindo equipes, facilidade em ambientes multidisciplinares. E orçamentos, elaborando, executando e implementando planos de comunicação, destacando fortemente o planejamento estratégico. Atuou recentemente como personal e profissional coach, reunindo as habilidades de gestão de pessoas e planejamento de carreira, com gestão de projetos na Renault do Brasil, Banco HSBC e Móveis Campo Largo. Graduado em comunicação social, com diversos cursos de aprimoramento profissional, pós-graduação e gestão empresarial e em recursos humanos. MBA em marketing, GBA em gestão de projetos e Master em comunicação digital. E duas especializações em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, Personal e Profissional Coaching e Business Coaching. Ocupa, desde 2016, o cargo de diretora executiva da Great Place to Work Regional Paraná, com a missão de contribuir para a construção de uma sociedade melhor, transformando cada organização em Great Place to Work. Faz parte do Grupo MEX, Mulheres Executivas do Paraná, e tem parceria com a BRH Paraná. Então, convido a Cláudia a vir à frente. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Nossa, parece tanta coisa, mas, na realidade, é uma vida toda que a gente vai construindo. E aí eu tive a grata oportunidade de me juntar ao Great Place to Work e colocar tudo isso em prática. Na realidade, o que eu faço é porque eu amo pessoas. Eu adoro gente, eu adoro comunicação. Então, eu juntei toda essa vida toda aí, que são vários anos, e poder estar aqui com vocês. Queria agradecer de coração poder estar aqui, compartilhando um pouco aquilo que a gente faz, a gente faz no mundo todo, que é estudar as pessoas. Estou com a nossa colega aqui, a Débora. Débora, levante. Onde a gente tenta trazer toda essa experiência que a gente consegue estudar no mundo todo e entender como é que a gente faz para despertar o pleno potencial das pessoas. A gente fala de futuro, a gente fala do futuro da gestão, futuro das pessoas. E aí eu vou me atrever a pegar o gancho da palavra do nosso conselheiro Sebastião de Macedo, que falou, vamos descruzar os braços. Eu adorei isso, porque é exatamente isso que a gente está tendo que fazer hoje em dia, é descruzar os braços e entender aquilo que está acontecendo no mundo. O mundo mudou, as pessoas mudaram. Então, como é que a gente faz isso tudo acontecer? De uma forma que seja organizada para que a gente possa colher frutos e resultados lá na frente. E pessoas são imprevisíveis. O mundo hoje está imprevisível. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês todo esse trabalho que a gente tem feito. No mundo todo, a gente está há 25 anos no mercado, especificamente no Brasil, a gente está já há 23 anos estudando as pessoas, tentando entender as pessoas. E até o ano passado, a gente foi caminhando de uma forma muito tranquila. quando o nosso fundador se aposentou, aos 80 e poucos anos, e entrou um novo CEO, que foi conselheiro do presidente Barack Obama durante oito anos, com uma visão diferente. Então, ele começou a trazer essa visão de, gente, o que é que as melhores empresas têm de melhor ainda? Como é que essas melhores possam se tornar melhor? E é isso que a gente vai tentar compartilhar aqui com vocês, de uma forma muito simples e tranquila, para que a gente possa descruzar os nossos braços e sair fazendo. O objetivo é a gente, amanhã, hoje à tarde, já fazer de uma forma diferente. A gente estava até conversando com um colega, o Glauter. O meu sobrenome é difícil, mas o dele também, o Glauter, que também veio amanhã contribuir para vocês, e falando exatamente isso, como a gente está tendo que fazer acontecer as coisas. Quando a gente desperta o pleno potencial das pessoas, a gente quer fazer o quê? A gente quer tirar o que as pessoas têm de melhor. A gente quer que as pessoas deem mais de si. A gente quer que elas contribuam, que elas construam. Eu queria muito que vocês ficassem com essas duas palavras gravadas, depois desse nosso encontro, que é contribuir e construir. É isso que pessoas fazem. Elas não vêm mais ao mundo para executar uma tarefa que lhe é dada. Eu tenho uma tarefa para cumprir, então eu cumpro. Não, elas vêm para construir junto todo esse nosso futuro, porque a gente quer resultados, e a gente quer que esses nossos resultados são sustentáveis. E hoje a gente está num momento de muita transformação, mundo afora. E, gente, eu tenho viajado, fiquei até orgulhosa, comentando com a Débora, outro conselheiro falando de Francisco Beltrão, de Pato Branco. Falei, gente, eu conheço todas as cidades agora. Porque a gente, como representante no estado do Paraná, a gente está entrando dentro do estado. Acabei de voltar de Joaquim Távora, cinco horas de carro, porque não tem como chegar lá que não seja de carro. Gente, indústrias enormes. O estado dá muito orgulho, quando a gente começa a ver na estrada, você olha assim, infinito aquilo, tudo plantado. Tem que dar certo. E todas as pessoas em Pato Branco, nós temos clientes, a Cressol, lá em Francisco Beltrão, Cascavel. As pessoas estão preocupadas com o quê? Em cuidar das pessoas. Os presidentes nos chamam e dizem assim, não sabemos mais o que fazer. O que é que a gente faz? Tenho resultados e não consigo segurar as pessoas. O que a gente tem que fazer? Tem que cuidar das pessoas. Então, esse é o nosso momento, gente. Esse é o momento da transformação que a gente chama de transformação digital. A gente se assusta. Nossa, o que é essa transformação digital? Gente, a transformação digital é cultural. Ela não é você saber usar, só saber usar as tecnologias. É como eu faço que isso me ajude a me aproximar das pessoas, a fazer com que as pessoas queiram dar mais de si, constroem o seu propósito. Isso já está acontecendo. A gente traz aqui uma brincadeira. Como é que era o telefone? Como é que o telefone está hoje? A gente fazia uma ligação lá no início. Era aquela coisa... Eu, quando estava fora do país, para fazer uma ligação para o Brasil, você fazia uma semana para conseguir fazer isso. De verdade. Hoje está na mão. Na mão de criança. Na mão dos netos. Eu tenho dois netos. Na mão dos netos de oito anos já fazendo tudo. Dá um Google aí que você já vai entender. E é assim. Foi mudando, mudando. Então, a gente tem que descruzar os braços. E dizer, puxa, como é que eu vou aliar isso tudo? As pessoas estão diferentes. As minhas equipes estão diferentes. As pessoas para quem eu presto serviço internamente também têm outras expectativas. Olha como é que a gente se comunicava. Eu me lembro, quando eu fiz faculdade, que chegou a máquina elétrica, que corrigia automaticamente. Meu Deus, o seu aquilo foi um presente de Deus. Para nós, eu fiz comunicação, jornalismo. Era complicado. Olha lá o nosso laptop hoje. Esse é grande ainda, porque agora são desse tamanho. Como é que eu vou fazer as coisas da mesma forma, gente? Não dá. Não dá mais para eu fazer da mesma forma. Eu sempre trabalhei assim. A gente escuta isso. Mas eu sempre trabalhei assim. Sempre deu certo. Mas olha como é que a gente está hoje. Olha as crianças hoje na escola. Estou mostrando ali, porque estou seguindo ali atrás a televisão. Olha as crianças na escola, como elas estavam lá em 1930, 40, 50. Até eu passei por isso. Sentadinha atrás, de uniforme, de sainha. E olha como é que estão as crianças hoje. Já desse tamaninho, no laptop. E aí, gente, a mesma pergunta. Como é que a gente vai fazer da mesma forma que a gente fazia antes? Não dá. A tecnologia invadiu a nossa vida. A comunicação é em tempo real. Acontece agora. O que está acontecendo agora já pode estar sendo falado para lá. E eu tenho que administrar as pessoas dentro disso. A comunicação é o nosso grande desafio hoje. A gente, inclusive, tem agora muito cuidado com as fake news. Tem que ter muito cuidado com a lei geral de proteção de dados. Tudo isso a gente precisa começar a trazer para o nosso horizonte. E isso não é problema de quem está na área de tecnologia. Isso é problema de pessoas. De gestão de pessoas. Nós saímos de uma situação onde a gente era operacional. E hoje nós temos que estar colado no nosso negócio. Colado. Porque nós é que vamos dar o tom. A área de gestão de pessoas é que dá o tom de tudo o que acontece dentro da sua empresa. Então, eu preciso conhecer o meu negócio. Eu preciso entender o meu negócio. Eu preciso deixar de ser tarefeira. Tarefeiro. Eu tenho aquela terra para cumprir. Muito bem. Fiz. Entreguei minhas dez planilhas. Beijo. Tchau. Te vejo amanhã. Não. Eu quero dar mais. Eu tenho que entender por que eu estou dessa forma. Porque, olha só, gente, alguns dados que a gente traz nos nossos estudos. 50% dos colaboradores desistem. Quando a gente fala desistem, saem de empresas, diferente talvez aqui porque vocês têm concurso, mas desisto de dar o mais de mim. Desisto de buscar lá dentro o meu propósito, a minha vida. Por quê? Por ingestão. As grandes empresas que faliram, faliram por não ter gestão. Não ter gestão de pessoas, não por resultados. Porque quem traz resultados são as pessoas. 50% das pessoas. Então, eu, como RH, tenho que treinar as pessoas para entender essa multiplicidade de gerações que está ao meu entorno. Pessoas que estão em uma geração entre 40 e 50 anos são diferentes daquelas novas que estão entrando com aquela fome, aquela vontade de fazer as coisas acontecerem. E como é que eu administro isso tudo? Eu tenho que achar um elo aí no meio disso tudo. Eu tenho que conseguir tirar as pessoas daquela zona de conforto e descruzar seus braços para entender mesmo. Quando eu falo de gestão de pessoas, pessoas dão trabalho. Pessoas são problemas. Eu sempre brinco nos treinamentos. Vocês gostam de encrenca? Se não gostam de encrenca, vão gerir planilha. Porque gerir pessoas é desafio dia a dia. E eu tenho que gostar disso. Tenho que entender isso como um grande desafio. Olha lá como nós já estamos. 47% dos nossos empregos vão desaparecer. E outros vão aparecer. É para isso que eu tenho que olhar. Aquela forma que eu trago. E aqui também. Vamos olhar e dizer assim, 47% dos cargos, das formas de fazer as coisas, vão desaparecer. Você lembra que falávamos muito, quando 2020 chegar... Gente, 2020 está na porta. Falta meses para isso acontecer. Então, os dados, eles trazem e mostram muito isso para nós. Que nós temos que olhar aquilo que está acontecendo em volta da gente. Nós temos que estar ligados nas coisas. Nós temos que entender da tecnologia. Nós temos que realmente fazer isso, ter consigo mesmo, aquele compromisso de que eu quero fazer parte disso tudo que está acontecendo. Esse é o nosso momento. O nosso momento de transição. Nosso momento grande, onde eu preciso encontrar o elo que traz a missão, a visão e os valores. Eu vou me atrever novamente a me referir à mesa aqui, maravilhosa, que estava dando seus depoimentos. Todos dando seus depoimentos com paixão, acreditando naquilo que estava falando. O orgulho transbordando daquilo que vocês estavam falando. Adriana, que emocionada. Está ali, gente, missão, visão e valores. Como é que eu vou aliar isso à tecnologia? Como é que eu vou fazer com que isso faça sentido para mim e para aqueles que eu estou capacitando, para aqueles que eu estou treinando? Não dá mais para dizer, não vou olhar para... Isso aqui, não, não, não vamos olhar. Gente, lá fora está acontecendo. Uma das revistas que a gente... que mais tem circulação no nosso mercado é a Exame, a revista Exame. E uma das maiores divulgações que eles tiveram foi exatamente essa capa, que era a força do propósito. Mostrando que cada vez mais as pessoas estão olhando para isso. E aí a gente entra um pouco naquela situação de mudança de mindset. Mindset hoje é uma palavra que faz parte do vocabulário de quem trabalha com gestão de pessoas, que é a forma de você pensar. Então, quando estamos falando de mindset, estamos falando de crenças, de valores, de cultura. E aí, gente, vem o desafio. Eu tenho uma cultura que sempre deu certo. E como é que eu vou fazer para começar a mudar esse comportamento, começar a mudar essas ações? Porque senão eu não vou sobreviver. Eu vou me deslocar do mundo. O mundo lá fora vai estar falando uma coisa, e eu aqui dentro vou estar falando outra coisa. O discurso começa a descolar. E nós, como profissionais, nós não queremos. Nós queremos fazer parte dessa grande máquina que faz o mundo girar, que são as pessoas. Então, a gente tinha uma situação onde a gente veio durante gerações e gerações no comando e controle. A nossa forma de pensar era hierárquica. Era comando, controle, era assim. A gente tinha os organogramas. E cada vez mais, hoje, a gente vai para a área do que? Da inovação. Onde a gente começa a fazer com que essas barreiras caiam. Gente, é muito difícil. Muitas empresas... A gente visita muitas empresas. E elas todas estão nessa situação de... Como é que eu faço isso agora acontecer? Porque a inovação... A inovação não é você trazer para dentro da sua empresa um grande diretor tecnológico de inovação, pagar rios de dinheiro para esse profissional, é provocar dentro das pessoas a vontade da mudança. Isso é o que nós, no Great Place, acreditamos como inovação. Aquelas pequenas mudanças, melhorias, aquilo que você sabe que pode fazer com o apoio da tecnologia, você consegue fazer isso de uma forma muito simples. Aí a gente volta para as duas palavras. Eu estou construindo, eu estou colaborando, eu estou conseguindo construir uma coisa melhor aqui dentro, onde eu pertenço, onde faz sentido para mim. E tudo isso eu preciso fazer humanizando as relações. Qualquer estudo que vocês pegarem, qualquer palestra que vocês assistirem, qualquer encontro vai ser sobre humanizar as relações. No começo do ano, teve um grande encontro, e sempre tem um encontro em Davos, que é do Fórum Econômico Mundial, onde os presidentes estavam presentes e o tema era pessoas. O grande tema na mesa era como fazemos o mundo girar junto, colaborativamente, humanizando as nossas relações, e não deixando que isso fique simplesmente na conversa, mas que fique no trabalho colaborativo, na contribuição que cada um tem que dar, no despertar em cada um dos colaboradores de vocês, essa vontade de acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou fazer mais do que eu fiz ontem. Esse é o grande segredo. E o nosso grande desafio está nessa palavra velocidade. As coisas estão acontecendo, pessoal, de uma forma absurdamente rápida. O que era inovação ontem já não é inovação hoje. Isso muito em função da velocidade da tecnologia, do trabalho colaborativo, da comunicação. Está aí disponível para todo mundo. E como é que eu, como gestor, como é que eu, pessoa que preparo o gestor, consigo aliar isso, consigo fazer com que isso aconteça? Da mesma forma que eu estou aprendendo novas formas de trabalhar, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de fazer negócios, de me relacionar com as pessoas, eu tenho que entregar resultado no final do dia. Porque eu tenho que entregar resultado. Nós precisamos sempre atingir os nossos objetivos. Como é que eu consigo fazer isso acontecer? E eu tenho que me organizar. Como é que eu me organizava para que isso aconteça? Sem me organizar, eu perco tempo, eu perco esforço, energia que eu dedico. Eu perco muito recurso, inclusive financeiro, porque eu vou na tentativa de erro e acerto, faço de novo, começo, aí o colega do lado está fazendo também. Uma das palavras que eu mais gosto de falar é me organizar. Eu preciso ter um norte. Eu preciso ter uma metodologia que eu vou seguir. Não importa qual, aquela que conversa com você, com sua alma, com seu coração. Mas eu preciso ter esse norte. Senão eu começo a fazer o que falamos de trocar pneu na ladeira. O carro está descendo, o pneu está furado, eu estou trocando e resolvendo o problema ali. Resolvi aquele problema lá na frente, vai furar de novo. Então, como é que eu evito isso? E nós trabalhávamos muito dessa forma. O modelo convencional, onde olhávamos finanças, olhávamos os resultados, olhávamos controles, processos. E hoje nós temos mais um desafio, que nós chamamos de pessoas, o pilar pessoas. Então, pessoal, provocando aqui vocês um pouco, eu vim hoje para provocar, fazer vocês descruzarem os braços. Eu adorei isso, vou usar agora. É assim, eu trabalhava dessa forma. Eu olhava os meus resultados, a forma como fazia os resultados. e eu queria encantar o meu cliente. Mas agora eu tenho que fazer mais uma coisa. Eu tenho que cuidar das pessoas que vão entregar isso para mim. Então, já começo a me reorganizar aqui nas minhas tarefas do meu dia a dia. E esse pilar pessoas, hoje, ele precisa estar conectado direto na estratégia da empresa. Essas são as grandes empresas que estão... Por que as startups estão incomodando tanto as grandes empresas? Porque elas têm esse foco. Elas têm esse foco de cuidar das pessoas para depois olhar. As grandes empresas hoje contratam as pessoas olhando primeiro para isso, para o seu propósito. Para depois olhar a sua habilidade técnica. Então, é por aí, gente. O segredo do sucesso está aí. Aqui no Paraná, nós temos várias startups. Inclusive, uma que foi recentemente considerada unicórnio. Quer dizer, já chegou a um bilhão de dólares de faturamento na mão de jovens corajosos que olham exatamente dessa forma. Então, nós já temos casos reais. E para segurar isso tudo, nós temos a equipe. Esse é o perfil, pessoal, das pessoas que nós procuramos hoje. É assim que hoje nós estamos desenvolvendo e procurando desenvolver as pessoas. Quando eu olho e vejo que eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, sete. Eu tenho quatro, sete. Um deles fala de habilidade técnica. Um. O resto fala de relacionamento. Pessoas, relacionamento. Olha lá. A primeira coisa que eu vou procurar na minha equipe, no meu colaborador, é se ele tem afinidade e propósito. Segunda coisa, eu vou olhar se ele tem fit de valores. Quer dizer, os meus valores combinam com os... Os teus valores combinam com os valores daqui? Tem que fazer sentido isso. Senão, eu não levanto de manhã. Hoje é mais um dia de trabalho. Eu fico com aquela síndrome que nós brincamos do fantástico. Terminou o fantástico, a pessoa, meu Deus, vou ter que trabalhar no dia seguinte. E é tudo isso que nós não queremos que aconteça. Nós queremos que as pessoas acordem com essa vontade, com esse gás para trazer o resultado. Habilidade de se relacionar bem. Isso aqui, pessoal, são os processos seletivos hoje. Eles estão dessa forma. Habilidade emocional e comportamental. Aí eu vou chegar aqui, no meu domínio de habilidade técnica. Por quê? Porque isso eu ensino. Isso eu consigo ensinar habilidade técnica. Mas, para eu despertar nas pessoas o que vem por trás, aí não. Aí eu tenho que trazer para as pessoas da alma. Isso vem lá de dentro. Sede de conhecimento flexível se adapta à mudança. Como é que nós podemos ter colaboradores hoje, gente, que não entendem que precisam mudar? Se o mundo não para de mudar. A tecnologia não para de mudar. A comunicação não para de mudar. Teus filhos não param de mudar. Teus colegas não param. Porque as pessoas mudam, 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 mudam. Hoje é assim que nós funcionamos. E aí nós trazemos aqui a importância das pessoas. A inovação do mundo está na mão das pessoas. Não está na mão das grandes companhias que desenvolvem a tecnologia. Está aqui, na mão das pessoas. Por isso, elas se tornam cada vez mais importantes. Por isso, a grande e alta liderança chama agora o RH, a gestão de pessoas, para olhar como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos desenvolver as pessoas, como é que eu vou cuidar de pessoas. A gente vê isso acontecendo, inclusive, agora nos setores. Nós estávamos trocando ideia. Você quer compartilhar o que você contou comigo? Já até adianto uma fala de amanhã. Eu sou da Agência Nacional do Petróleo e estava contando que um dia tocou o meu telefone e era o Banco Mundial ligando para a gente, querendo saber o que a gente estava fazendo de gestão de pessoas que ele queria conhecer também. E banco, recente esse ano, eles não cuidavam de gestão de pessoas até então. Faziam um patrocínio de infraestrutura, tecnologia e de outros setores. Mas apoiar fatores ligados à gestão de pessoas é algo novo. Amanhã eu conto um pouquinho para vocês. Mas, gente, eu quis compartilhar isso com vocês. Vocês verem o que está acontecendo em todos os setores. Não é só no setor privado, não. Às vezes a gente pensa assim, é só no setor privado. Não, está acontecendo direto por causa disso. Porque a inovação está na mão das pessoas. A gente vê aqui empresas que já fazem isso muito bem, brasileiras, estão fazendo isso, estão se despontando no mercado internacional, bancos grandes, e a gente tem aqui o depoimento da Cisco, que foi uma das melhores empresas para trabalhar o ano passado, continuou sendo desse ano. Essa foi a grande mudança deles, quando entrou o presidente. Ele diz que, embora algumas pessoas não vejam a cultura como requisito-chave no trabalho do CEO, eu discordo respeitosamente disso. Acho que é a base de tudo. Quem faz a cultura acontecer? São as pessoas. A grande maioria das pessoas na empresa. A base. Não é só o CEO. Do CEO, a tia da limpeza faz a cultura acontecer. É comportamento, é atitude, é a forma de fazer as coisas. Cada vez mais... Esse aqui é o futuro. Esse é o futuro do nosso trabalho. Esses líderes, sim, vão se despontar. Esse é o nosso CEO, Michael Bush. Ele fica em São Francisco, a nossa base é lá. Ele diz que líderes que se comprometem a construir um grande lugar para trabalhar têm o poder de reparar e fortalecer vínculos sociais. Está no DNA de vocês. Trabalhar para o social. Melhorar vidas e elevar o espírito humano. Ele não está falando de resultados aqui. Está falando das pessoas. É isso que temos que olhar hoje. O que era bom para ser bom, para ser great, great quer dizer muito bom, há 20 anos atrás, agora já não basta mais. Como é que nós nos preocupávamos em organizar a vida dentro das empresas? Nós olhávamos sempre para a experiência do colaborador. Nós invertemos o organograma. Nós colocamos o colaborador lá em cima e a liderança lá embaixo. A liderança serve ao colaborador. E nós respondíamos essas três perguntas. Confio nas pessoas para quem trabalho, gosto das pessoas para quem trabalha e tenho orgulho que faz. Gente, fica aí para vocês. Para vocês depois responderem isso nas equipes de vocês. Olhando para cada um que tem equipe, as pessoas que trabalham comigo confiam na liderança, gostam do que fazem e têm orgulho daquilo que fazem. E aí eu vou trabalhar o quê? Quando eu olho para isso, eu me organizo, desculpe, eu me organizo dessa forma onde? O que uma pessoa procura na sua liderança? Credibilidade, respeito e imparcialidade. É isso que ele quer ver. Com isso, olhando para essas dimensões, eu consigo construir uma relação de confiança. E a confiança é a base de tudo. Eu não vou ter propósito, eu não vou levantar feliz, eu não vou acreditar se eu não tiver confiança naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou fazendo. Mas eu tenho que me relacionar também com os meus colegas. Então, eu vou olhar a minha dimensão de camaradagem. Hoje, cada vez mais importante. Nós trabalhamos em um clima de eficiência operacional. Menos pessoas fazendo mais coisas. Não é verdade? Cada vez mais eu tenho equipes mais enxutas. Com a ajuda da tecnologia, eu estou entregando muito mais tarefas. Pessoas acumulando cargos. E isso vai ser assim. Essa é uma verdade. Isso não vai mudar. Cada vez mais isso vai acontecer. Se eu não me dou bem com a Débora, quando toca meu telefone ou meu computador estraga, se não é assunto dela, ela vai dizer assim, que se dane a Cláudia, eu não tenho nada com isso. Mas se ela se dá bem comigo, ela vai dizer, não posso deixar meu colega na mão. Eu vou atender o meu colega, seja ele interno ou externo. Então, eu tenho que olhar muito. E isso tem trazido para nós um desafio bem grande nas empresas. Empresas que, ano a ano, vão caindo nessa dimensão. Os colegas vão se afastando. Relacionamento, gente. Mais uma vez, eu trabalho relacionamento. E o meu propósito. O propósito de vida que é o que me faz acordar todo dia. E aí eu vou trabalhar o meu índice de confiança. Para entender, quando eu tenho um clima de confiança, a mudança não assusta. A mudança agrega. Quando eu tenho um clima de confiança, vamos fazer de forma diferente? Eu sei que eu estou fazendo para melhorar, para evoluir, para construir. Então, é isso que a gente busca. Essa é uma nova era para todos. Para nós que trabalhamos uma metodologia, como vocês viram, e para vocês. E aí a gente traz aqui o novo modelo de relacionamento, que é, eu coloco a maximização do potencial humano e a confiança junto. Eu preciso, no mundo de inovação, maximizar o potencial das pessoas. Eu não inovo de braços cruzados, fazendo a mesma coisa todo dia. Não inovo. Desisto. Para que isso aconteça, eu tenho que ter confiança. Para construir a minha confiança, eu tenho que trabalhar meus valores. Lembra do perfil do colaborador que a gente busca hoje? O perfil está aqui. A primeira coisa que a gente fala é valores. Eu tenho que ter uma liderança que seja efetiva, eficaz. Ela tem que conhecer o colaborador. Ela tem que conhecer o meu negócio para conseguir despertar isso aqui. Aí eu vou ter inovação. E, quando eu tenho inovação, eu vou chegar onde eu quero, que eu vou ter meu crescimento financeiro. Todo mundo tem que também atingir seus objetivos. É desta forma que a gente começa a organizar o nosso pensamento, pessoal. Desta forma hoje que a gente organiza. E o que eu preciso ter para ter sucesso nisso acontecendo hoje? Eu preciso ter pessoas felizes. Olha que resposta fácil. Tudo isso, um desafio danado, a gente acorda o que era verdade ontem, ela não é verdade hoje, a forma de fazer já mudou, as gerações são completamente diferentes. Pessoal, a gente tem que estudar as gerações. A gente tem que olhar para os estudos de gerações. Isso é uma dica. A gente tem feito cada vez mais isso, porque as equipes são diversas. As pessoas são diversas. Uma palavra que é dita para uma pessoa de 20 anos tem um significado, tem outro significado para que tenha 40, tem outro significado para que tenha 50, 60. Mas eu preciso que essa palavra chegue, essa mensagem chegue da mesma forma para cada uma dessas pessoas que faz parte da minha equipe. Então, eu preciso olhar para as gerações. Sempre olhar. Eu preciso atingir meus objetivos. Quem não atinge seus objetivos, suas metas, tem que se rever. Está no lugar errado. Eu tenho que atingir meu objetivo. Eu tenho que dar mais de mim mesmo e eu tenho que trabalhar em equipe. isso aqui é mandatório para o sucesso no futuro. Senão, nem eu fico feliz comigo mesma. Se passa dia, passa mês, passa ano, eu estou ali naquela mesma, o que eu construí? Eu tenho que deixar um legado. As pessoas deixam legados na vida. Eu tenho que construir o meu legado. Vocês já estão deixando um legado aqui na história da escola? Por isso você se emocionou tanto quando você viu. Você disse, poxa vida, está acontecendo, eu estou construindo o meu legado. Pensem nas situações que vocês passam no dia a dia e vejam como eu estou me direcionando para isso. Como eu estou conseguindo fazer isso acontecer. Então, a base é a confiança. Essa é a palavra que move hoje o mundo. Por que nós, no nosso país, tivemos tantas crises? Confianças quebradas, confiança de acreditar que aquilo ia acontecer, não aconteceu. Isso é tão simples. Então, olhamos em volta e vemos quando há quebra de confiança. Ela é uma exigência universal de relações positivas. É para isso que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar a transparência. Eu tenho que trabalhar a verdade. Eu tenho que trabalhar a proximidade, o relacionamento, para que eu criar esse clima de confiança aqui. Eu tenho que trabalhar meus valores, porque na hora que eu tenho que tomar decisões, hoje, que não competem a relatórios, tabelas de dados, é nos valores que eu vou me pautar. É aqui que eu vou me pautar. Aqui que são as grandes decisões. Nós tivemos o quê? No nosso país, crise de valores, coisas mais malucas acontecendo. Nós não queremos que isso aconteça. Então, eu preciso trabalhar a minha relação de confiança. Muitas, muitos... Se vocês entrarem e procurarem cases e práticas de recrutamento e seleção, que é muito nosso mundo também, você vai ver como estão se pautando em valores. Na última fase, você vai olhar a habilidade técnica das pessoas. Isso aqui comanda, inclusive, a nossa vida de família. Por que nós temos amigos que são escolhidos? Família vem, nós ganhamos família. Às vezes é bom, às vezes não é tão bom. Mas amigos você escolhe. Você escolhe baseado no quê? Nos seus valores. As relações de trabalho estão aqui pautadas nos nossos valores. Eu preciso que a minha liderança tenha... Seja eficiente, seja eficaz. Eu preciso que a minha equipe se forma. Eu preciso entender como é que eu faço isso acontecer. Eu preciso despertar o pleno potencial. E aqui nós temos um desafio. Eu preciso conhecer a equipe. Às vezes nós temos talentos escondidos em pessoas que não são tão comunicativas, pessoas que são mais quietas, que não tiveram tantas oportunidades, tiveram gestores mais autoritários, não conseguem dar mais de si. E eu posso ter um supertalento ali. Então, esse aqui é um desafio para todo mundo que é gestor. Conhecer cada uma da minha equipe profundamente. Provocando vocês um pouquinho. Todo mundo aqui conhece o sonho da sua equipe? O sonho de vida? A maioria vai dizer que não. Por quê? Porque nós não temos tempo. Nós acabamos esquecendo. É o que acontece. E eu preciso começar a mudar isso. Eu preciso o mínimo. Eu tenho que começar aqui. O dever de casa para vocês é dizer assim, poxa vida, a partir de hoje eu quero conhecer o sonho pessoal de cada um. Ali eu posso ter o meu talento escondido. Uma pessoa que possa se revelar de uma forma maravilhosa e contribuir mais do que ele já contribui. Eu tenho que maximizar esse potencial humano. Isso aqui é base. É o potencial humano. Não é o potencial técnico. É realmente trabalhar aqui. Quando eu potencializo o potencial humano, eu trabalho a cultura. Eu tenho que viver a cultura da empresa. E nós passamos por esse momento grande. Inúmeras, inúmeras empresas estão revendo a sua missão, os seus valores, para que faça sentido. A grande maioria não tem a palavra pessoas. Quando você entra nas empresas e vê aqueles quadros maravilhosos, aqueles banners maravilhosos, onde está a cultura impressa ali, onde está a missão, os valores, às vezes, nós vemos a ausência da palavra pessoas. Nós precisamos rever isso aqui. Um excelente exercício para nós é fazer a nossa cultura. Qual é a minha missão dentro da missão, da grande missão? Eu preciso dar para as pessoas ferramentas que atingem o seu potencial como ser humano. Eu preciso olhar para os colaboradores, para as pessoas, como ser humano. O ser humano tem limitações. Ele tem talentos. E eu preciso entender aonde é que ele precisa do meu apoio. Porque, sim, desta forma, eu consigo despertar a criatividade. Se eu desperto a criatividade, se eu desperto a espontaneidade, eu estou no caminho da inovação. A inovação é uma palavra que está junto com a gestão de pessoas. Não tem mais como você pensar. Muitas áreas de inovação hoje estão migrando para a área de gestão de pessoas. Incrível. Nos organogramas, nas empresas. Começaram na área de tecnologia e hoje estão migrando para a área de gestão de pessoas. Essa é uma das grandes mudanças que nós vemos. Como é que nós conseguimos captar isso? Trazendo as culturas inclusivas. Cultura nada mais é do que o comportamento e o compartilhamento dos valores, da missão e da forma, da atitude, da forma de fazermos isso acontecer todo dia. É muito importante que nós olhamos para isso e entendemos que, dentro desse desafio, eu preciso que isso aconteça de forma rápida. Por isso, essa palavra ágil. Tecnologias ágeis. RH ágil. Hoje, também, todo mundo está falando sobre isso. Eu preciso começar a entender como é que, sem desrespeitar as normas, eu consigo desburocratizar. Eu consigo trabalhar a autonomia. Eu consigo sair da ordem e comando que nós vimos e entrar muito mais para a colaboração. Como é que eu derrubo essas barreiras para que eu me torne mais ágil? Isso é um desafio de cada um. Isso aqui não compete só à equipe de gestão de pessoas, à alta gestão da empresa, à alta gestão do instituto. Não, isso compete a mim também. Como é que eu faço isso de forma diferente? Se eu fizer com competência, com seriedade, com transparência, com honestidade, eu ganho a confiança. Eu também tenho a minha parte para fazer. Eu ganho a confiança e tenho a responsabilidade em reportar o resultado final, que é a alta gestão. Então, isso não está simplesmente ligado a rever seu organograma, rever seus processos de trabalho, desburocratizar. Está também na minha atitude, está também nas minhas ações, na forma com que eu consigo transmitir os meus valores no meu dia a dia. Porque eu preciso trabalhar mais uma vez a confiança inclusiva. Eu tenho que trabalhar isso de uma forma inclusiva. Porque o meu colaborador tem que ter uma ótima experiência. A pessoa que trabalha comigo, nós não queremos pessoas felizes? Então, ele tem que ter uma ótima experiência. Vocês que são todos colegas de RH, já ouviram falar da experiência do colaborador? Nós, primeiro, tínhamos a experiência do cliente. Todo mundo está focado na experiência do cliente. O mundo, o marketing, gestão de pessoas, todo mundo focado nisso. Nós já extrapolamos para a experiência interna do nosso colaborador. Nós falamos do employee experience, a experiência do colaborador. Está aqui. Faz parte, mas é compartilhado. Está dentro de uma esfera. Nós conseguimos dividir em três, em uma pizza, três fatias iguais para o colaborador, para o gestor e o RH que está por baixo, instrumentalizando que isso aconteça. Nós, como RH, como gestão de pessoas, nós damos um instrumento através das práticas, através das políticas de RH, através dos programas, das campanhas, da comunicação. Nós instrumentalizamos, mas quem faz isso acontecer é o gestor. Tudo isso está na mão do gestor. E não importa o nível do gestor. Ele pode ser o primeiro gestor ao mais alto gestor dentro do seu organograma. Ele tem que compartilhar e ele tem essa responsabilidade. Quando eu trabalho essa parte de inovação de uma forma organizada, olha lá, o meu resultado financeiro. Isso aqui foi feito uma pesquisa em 780 empresas nesse ano de 2018, entrando um pouquinho em 2019. E nós vimos que o resultado financeiro das empresas que são desburocratizadas, estão focadas na inovação, olha aqui, é cinco vezes mais alto. 23% maior o resultado. Isso são números e estudos. Não está só na suposição, está realmente no número. Então, por isso, hoje, nós estamos todos direcionados a trabalhar uma cultura de inovação. Mas tudo isso eu preciso fazer sempre olhando se aquilo que eu estou fazendo é bom para as pessoas, é bom para os negócios e é bom para a sociedade. Essa é a resposta final que eu preciso me dar. Toda a minha estratégia de empresa, toda a minha estratégia de gestão de pessoas, de negócios, de tecnologia, seja qual for meu planejamento, ele deve responder essas três perguntas aqui. Aí, sim, eu estou construindo uma sociedade melhor. Se uma dessas falha, aí eu preciso repensar e ver a forma com que eu estou fazendo as coisas. Então, gente, entrando já para o nosso encerramento, a gente vê que a transformação digital hoje é parte da nossa vida. Nós tiramos da área de tecnologia a transformação digital e trouxemos para a área de gestão de pessoas. As pessoas, às vezes, se sentem assim, amarradas, sem saber para onde vai, o que fazer. E nós temos que mostrar esse direcionamento através dos valores, através da cultura, através da forma de fazer negócios. Então, o futuro de gestão de pessoas está aqui. As pessoas estão no centro de tudo. Não é mais o resultado da empresa. Nós passamos muito daquela época onde nós tínhamos encarregado de contratar, demitir. Hoje, nem mais RH faz demissão. Quem faz é o próprio gestor, que tem que fazer. Eu já passei do operacional e estou muito fortemente ligado à estratégia. E, para isso, eu preciso conhecer o meu negócio. Eu preciso conhecer quais são os objetivos da área onde eu atuo. E qual é o objetivo desta área com o objetivo grande, a missão macro que eu tenho na empresa. E eu preciso trabalhar a cada dia essa palavra. O protagonismo. A minha responsabilidade. As pessoas são parte da solução. Aquilo de sentar e dizer assim, ah, não. Isso não é problema meu. Diretoria que resolva. Isso não é problema meu. O pessoal da superintendência que me dê a solução. Não é mais assim, gente. Eu vou me deslocando do movimento mundial se eu faço isso. E o mundo hoje não tem barreiras. As pessoas hoje, você está lá em Pato Branco, em Francisco Beltrão, ou lá em Jaquintávora, ou em Ampere. Alguém conhece Ampere aqui? Já fui também lá, grandes indústrias lá em Ampere. Essas pessoas estão conectadas no mundo. No celular. Na mão. Não tem mais essa barreira. Aqui é diferente. Não é. É tudo uma coisa só. O que acontece? Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Quando queimou uma das catedrais mais famosas no mundo, a Notre Dame, em Paris. Na mesma hora, o mundo inteiro ficou sabendo. Em Ampere também ficaram sabendo. Então, é isso que eu preciso procurar aqui. É esse protagonismo. Essa vontade de dizer, eu vou fazer a minha parte. Eu vou construir. Eu vou descruzar meus braços. E eu vou construir aquilo que eu tenho que fazer. Olha, para encerrar, nós trazemos aqui o nosso CEO. Ele é inspirador, assim, conversar com ele. É uma coisa impressionante. Na atual economia emergente, os líderes devem criar em sua empresa uma cultura para todos. Não importa quem seja ou qual a sua função dentro das empresas. Do líder que está começando, do colaborador, da tia, da limpeza, até o mais alto. Eu nunca vou esquecer. Um dos primeiros eventos que eu tive no Great Place to Work eu vim de indústria financeira. 16 anos de banco HSBC Internacional, que infelizmente saiu do Brasil. E nós fomos visitar o centro de psiquiatria da Universidade da USP, da Universidade de São Paulo. E o prédio velho, o prédio caindo aos pedaços. E o resultado horrível da pesquisa de clima. E aí nós nos perdemos, porque eu estava assim, meu Deus, é muito bom você trazer um resultado positivo para a empresa. Quando você tem que mostrar que o bicho está pegando lá, é diferente. Você vai suando para conversar com as pessoas, que você tem que transmitir de uma forma que motive as pessoas a continuarem. Paramos na tia da limpeza, uma senhorinha, senhorinha, que estava lá empurrando o carrinho dela, e perguntamos para onde era a sala, me lembro mais, a sala número tal. Aí ela disse, vou levar vocês lá. E ela é bem uma senhorinha. Claro que nós somos viciados, não aguentamos. E a senhora gosta de trabalhar aqui, que é a pergunta que nós sempre fazemos. Isso já é vício de quem é greater. Ela disse assim, o que a senhora faz aqui? Ela olhou e disse, sabe, filha, eu aqui ajudo os médicos a cuidar dos doentes. Ela não falou que ela limpava o chão. Ela disse, eu aqui ajudo os médicos a cuidar dos doentes. Por quê? A senhora imagina, os doentes aqui são meio malucos, porque era um hospital de psiquiatria. Se eles entrarem no lugar sujo, como é que fica? Isso é ter valores. E nunca esqueci essa senhorinha, que espero que esteja super, super bem. Para encerrar, gente, a nossa mensagem é muito essa, de buscar o protagonismo, de olhar para frente. Este é o momento do RH no Brasil, em Curitiba, em Amper, no Paraná, no mundo. Esse é o nosso momento, de mostrar o nosso valor, de mostrar que as pessoas estão no centro de tudo. Lembrando que as pessoas são diferentes. As gerações são diferentes. E nós temos que ensinar as pessoas a entenderem isso. Então... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 EXPERIENCIA CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL essa pessoa com os valores que nós achamos importantes para a nossa instituição. Enfim, se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Temos uma experiência bem bacana aqui no Paraná com uma empresa de economia mista, mas que tem a entrada também por concurso. Fazemos um trabalho lá muito focado na gestão. Porque, por limitações, você não consegue fazer isso como empresas privadas fazem dentro do processo de recrutamento e seleção, que começa do outro lado. Vocês têm que fazer da forma invertida. Mas você tem que pensar que as pessoas que estão aqui, elas já vêm em busca, já estão no seu DNA, construir uma sociedade melhor, já estão no DNA da pessoa que quer trabalhar em uma instituição como a de vocês, que quer cuidar das contas, quer cuidar da integridade do país, do Estado, da cidade. E, dentro desse discurso, buscar que a liderança realmente reafirme isso. Então, você tem que passar, talvez, por um processo de aculturamento, trazer as pessoas. Você só vai conseguir trazer as pessoas pelo propósito. Porque você não vai conseguir mexer em outras coisas. Então, se você trazer pelo propósito das pessoas que estão aqui, começando pela liderança, a liderança entendendo. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é um grande passo. Começando hoje a trazer isso, que tem que estar no discurso, tem que estar na avaliação dele. Quando ele está fazendo a avaliação de desempenho, ele tem que trazer esse tema também. Talvez não seja um tema que vá dar pontuação, mas ele tem que saber. Trazer um trabalho que valorize as pessoas que se destacam por atitudes através de valores, de liderança, alguns programas nesse sentido. Você consegue começar a fazer essa revolução silenciosa, digamos assim, internamente. Porque eu não acredito que, porque as pessoas estão em uma instituição pública, elas estão acomodadas. Porque o mundo não está. E ela convive com pessoas do lado de fora que não estão. O marido não é, a esposa não é, o primo, o amigo, o círculo de amizades não é. Estão vendo as pessoas indo e vindo, estudando, fazendo, acontecendo. As pessoas estudam muito sobre isso. Então, assim, você olhando por esse lado, você consegue fazer essa revolução. Talvez, nesse primeiro momento, você fique um pouco mais concentrado na gestão. Porque o gestor é o inspirador. Quem inspira as pessoas é o gestor. Da alta gestão à primeira gestão. Se ele consegue trazer isso, você consegue mexer nele. E o brasileiro, ele é tranquilo de fazer. Porque o brasileiro é emotivo. O brasileiro é emoção antes de razão. É da nossa raça, nossa cultura ser assim. Então, você consegue trazer e mexer. Então, por esse lado, e tirar essa crença de que eu estou acomodado. Ninguém está acomodado, o mundo não está. O mundo está aí, bombando. E as pessoas estão convivendo com o mundo. Não é uma mudança que você vai fazer da noite para o dia. Mas ela é, sim, possível de fazer. É. Alô, bom dia a todos. Meu nome é Glinton, sou do TCSRA. Queria, inicialmente, parabenizar a Cláudia pela bela palestra que foi colocada. Os conteúdos muito bem colocados. Lá no TCSRA, a gente teve uma experiência recente. E estamos tentando desenvolver um sistema de governança. Um dos pilares desse sistema de governança é o foco nas lideranças. Liderança, estratégia, controle, accountability. Lideranças é o que realmente motiva a organização a mudar e a tomar novos rumos. O alcance de um clima organizacional melhor, com certeza, promove resultados eficazes. E resultados estratégicos vêm muito mais rápidos em função disso. Agora, o que a gente está tendo, às vezes, alguma dificuldade, é em relação ao posicionamento que a gestão de pessoas está na estrutura organizacional das instituições. Porque a gente vê que a gestão de pessoas trabalha desde a folha de pagamento, desde benefícios aos servidores, desde a aferição de ponto, até gestão por competências, gestão de conhecimento, agregar pessoas nos seus locais certos, selecionar pessoas, motivar pessoas. Então, você tem uma gama de atribuições, inclusive foram bem colocadas nessa resolução da Tricom, que já dispôs sobre todos esses pontos. O MMD, nesse ano, já promoveu essa mudança. Mas a gente ainda está com essa dificuldade organizacional de inserir a gestão de pessoas, pela importância que ela possui, deveria possuir nas instituições. Então, qual a sua sugestão em relação ao que o sistema de controle externo deve fazer para que a gente possa alavancar a gestão de pessoas dentro da estrutura organizacional e dê um reforço e dê uma maior importância ao que ela merece na instituição? Qual seria a sua experiência em relação a isso no aspecto organizacional? Eu adoro essa pergunta, gente. Adoro. Porque eu acho que a gente tem que... Nós temos que nos conscientizar que nós temos que começar a entregar resultado. A alta gestão gosta de resultado e de número. Isso é básico. Porque ela é responsável por entregar o resultado final. Eu preciso começar a mostrar, estrategicamente, como é que eu estou contribuindo para as diversas estratégias que foram desenhadas no ano. Como é que eu faço isso? Eu saio daquela conversa cordeirosa de que, olha, é muito bom cuidar das pessoas, eu vou mostrar, através de resultados, o que eu consegui cuidando das pessoas. Eu diminuir índice de retrabalho, eu tenho que olhar meus indicadores. Quais são os indicadores que fazem sentido para o meu negócio? Eu vou diminuir índice de retrabalho, eu vou aumentar o índice de produtividade, menos afastamento por doença. Quanto isso custa mensalmente, anualmente, para a empresa? Quanto eu consigo trazer de economia? Porque eu, como recursos humanos, não vou gerar receita. Eu vou gerar, ao contrário, eu vou gerar despesa. Quanto eu consigo trazer para você de economia no seu negócio, cuidando das pessoas, elencando esses indicadores que são importantes? Obviamente, eles variam em uma indústria, de uma forma, quem presta serviços, de outra. Mas, se você pegar dois itens básicos, que são afastamento por doença, licença por doença, e isso já te traz, porque alguém tem que estar fazendo o seu trabalho, a pessoa está fora, quanto isso custa? No caso de vocês, não compete, mas rotatividade é outro. E quanto eu trago de índice, por exemplo, de retrabalho? Ou como eu consigo colaborativamente fazer com que menos pessoas façam mais coisas? Eu preciso ter menos pessoas fazendo mais coisas? Eu tinha duas equipes trabalhando para fazer esse determinado projeto. Hoje, como as pessoas trabalham de forma colaborativa, porque elas se gostam, porque elas aprenderam, eu, com quatro pessoas, fiz o projeto, que duas áreas faziam, por exemplo. Quanto isso trouxe para mim de economia de tempo, de economia de cargo, economia... Olhar esses indicadores e começar a até precificar, às vezes, e dizer assim, olha aqui, você vai tomando um grau de importância na sua alta liderança, e as consultas começam a vir. Mas vamos falar com o pessoal lá de RH para ver como é que a gente consegue fazer isso de forma melhor. Então, encontrar alguns cases que você consiga fazer dessa forma, e aí você mostra, isso mostra que você entende do seu negócio. Eu falei várias vezes, durante a nossa conversa, você precisa entender do seu negócio, para você poder ter esse discurso afinado com a alta gestão. Aí, sim, você vai tomando um grau de importância. Temos que sair daquele operacional, delegar a responsabilidade de algumas atividades operacionais para o gestor. Quem faz recrutamento muito bem é o pessoal de gestão de pessoas. Quem faz o desligamento operacional, tudo bem, mas quem vai fazer a conversa não é mais. Tem que ser o seu gestor. E te libera tempo, vai te liberando tempo, para você poder participar mais dessa parte estratégica mesmo do negócio. Assim, vamos conseguir chegar cada vez mais. Porque hoje a tendência é que o RH esteja colado na superintendência, presidência, seja o que for o nome, está mais alta gestão. É isso que buscamos. Se envolver nos comitês de inovação, estar presente nos projetos de inovação, mostrar como você consegue contribuir. Só conseguimos ganhar espaço quando mostramos valor. Temos que mostrar valor. Se vamos só com a conversa, não adianta. É a mesma conversa que falamos quando falamos mulheres são a minoria, homens são a maioria. A mulher só vai ser igual o dia que ela tiver a mesma quantidade de informação que o homem tem. Senão, não vai mesmo na empresa. Não adianta. Tem que ter conteúdo. Buscar esse conteúdo. E mostrar. Temos essa obrigação de trazer na pauta, na agenda da empresa, o que está acontecendo no mundo afora. Revistas como essa, como os grandes líderes estão trabalhando. porque ninguém hoje quer se descolar disso, não. Pode acreditar. Bom dia a todos. Professora, acho que a senhora conseguiu trabalhar uma chuva muito grande sobre nós. Uma chuva boa. Para provocar um pouquinho. Que trouxe muitos insights. E acho que estamos num momento, nesse mundo VUCA, em que a gente vive de grandes transformações, onde a sociedade espera muito da gente, como órgão público. E aí a gente ouve muito esse discurso de a gente precisa ter agilidade, a gente precisa ter qualidade das nossas entregas, a gente precisa estar antenado, como é que fala o nosso Chico Saice, antenado a essa realidade lá fora. E, para isso, a gente precisa olhar para as pessoas que fazem parte das organizações. A gente entende o nosso papel, a gente sabe que a gente precisa estar mostrando resultados para as nossas organizações, para que a nossa alta gestão possa valorizar o trabalho que a gente realiza. A gente precisa ter uma avaliação de desempenho, para que a gente possa mostrar aos nossos colegas que a progressão é fruto do seu mérito, e não de um tempo de serviço. E a sociedade pede isso. A gente precisa trabalhar uma avaliação de desempenho onde a gente possa identificar gaps, para que um processo, num projeto de lei que está tramitando no Senado, que fala da demissão do servidor, não seja olhado como um fim principal à demissão, mas a importância de desenvolver o servidor para que ele possa sair daquele momento em que ele se encontra para melhorar os seus resultados na organização. A gente precisa saber que o meu produto final, que está sendo julgado ali, quando a gente fala de tribunais de contas, ele precisa ter uma qualidade, mas eu preciso entender que a gestão de pessoas é importante para mover a integração entre o corpo técnico e o corpo de julgamento. Então, os processos de gestão de pessoas são importantes demais para a organização. Eu só vou ter agilidade e qualidade das minhas entregas se eu trabalhar o meu corpo técnico. E a gestão de pessoas é fundamental nisso aí. É isso que a gente precisa mostrar, a nossa alta de gestão, essa importância que a gente tem como elementos. E, às vezes, a gente vê uma diferença grande nas cortes de contas no Brasil, onde a gente não tem uma estrutura mínima de funcionamento. eu só vou dar cabo dos processos, seja de alocação, de movimentação, de seleção, de desempenho, de desenvolvimento, a gama toda de processos, se eu tiver uma estrutura mínima de funcionamento. A gente tem muito tribunal de contas ainda trabalhando com departamentão de RH, onde a gente tem três, quatro, cinco pessoas trabalhando em gestão de pessoas. Não tem como eu dar entrega à sociedade deixando gestão de pessoas com três, quatro pessoas. Não tem como. A gente tem que estar, às vezes, a trabalhar uma discussão sobre essa construção mínima. E, como foi colocado pelo conselheiro Sebastião Rana, na corredoria, foi feito um trabalho mínimo para que as corredorias pudessem ter uma estrutura de funcionamento para dar suporte ao processo de corredoria. Então, nós temos também esse espaço para discussão, para a gente construir, no mínimo, uma estrutura mínima dentro de gestão de pessoas nos tribunais de contas para que a gente possa dar a contribuição que a sociedade espera dentro dos tribunais de contas. Espera e cobra. Cada dia mais a sociedade cobra. Ela espera e cobra. E, por conta disso, nós temos que dar esse olhar para a sociedade. A gente tem... Nós trouxemos um apanhado só de informações, slides, mas nós vimos que as empresas têm que comunicar exaustivamente. Não é muito, gente. Nós temos que comunicar exaustivamente. E isso é uma forma de você começar a trazer uma mudança cultural. O que acontece de bom tem que ser comunicado. tem que ser falado. E aí, entra o meu protagonismo. Eu vou achar um jeito de fazer isso acontecer. Eu vou colocar na rede social, eu vou colocar no blog. Eu sempre... Eu sei que, na minha alta liderança, eu tenho uma pessoa que é mais pessoas e outro que menos. Porque nós estamos nesse momento de transformação. Nós não podemos exigir que, de repente, a alta liderança, que está há muito tempo fazendo da mesma forma, mudou de um dia para o outro. Não é assim. Nós temos que fazer esse processo de conquista, de convencimento, mostrando... Tem pessoas que vêm de dentro. Aquilo é natural para ele. É a forma dele ser. E tem pessoas que não, que foram ensinadas no mundo. Eu vim de uma geração onde se batia, se batia para tirar resultado. Eu vim de banco. Era assim, bate, 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 não entregou resultado, rua. Era desse jeito. Isso tudo foi mudando. Você veja a quantidade de bancos que estão nesse movimento de cuidar das pessoas. Então, eu tenho que comunicar os cases positivos. Eu tenho que compartilhar isso. Vocês têm uma rede maravilhosa aqui. Olha o movimento aqui. De compartilhar informações, cases positivos, coisas boas, coisas não tão boas. E como é que essas coisas não tão boas poderiam se tornar uma coisa boa? Conseguir um sponsor, um padrinho para esse tema, que te ajude a levar esse tema para frente, você vai fazendo isso de uma forma amigável, de uma forma agregando valor para todo mundo e nunca se posicionando de uma forma de ameaça. Tudo que falamos aqui é o mundo está mudando, se você não mudar, você está ferrado. Não, vamos juntos. Vamos fazer juntos. Tem que fazer esse movimento. E comunicação para você é uma ferramenta vital. Porque uma hora chega lá e a pessoa diz que tem que ter um mínimo aqui, porque lá está dando resultado. Olha o trabalho que eles estão fazendo lá. Se eu não comunico, eu não sei. Se eu não me comunico, as coisas boas estão acontecendo, as pessoas não vão saber. Mas é muito ruim vender aquilo que eu faço bem? Não é. Os grandes ícones de Great Place to Work são mega-marketeiros. Falam tudo o que eles fazem. Tem que marketear, tem que falar, tem que mostrar, tem que compartilhar. Aí você começa. Porque você não vai mudar uma estrutura toda dessa forma. Exatamente. Terminou o encontro de vocês? Quais são os pontos mais relevantes? E, gente, rede social. Rede social é maravilhoso para mudar as coisas. Contar o que foi de bom, contar o que foram as novidades, contar o engajamento de vocês nisso. Essa é a minha causa. Agora eu vou fazer isso. E isso vai se multiplicando. Mas sempre, gente, de forma coerente ao momento, de forma que não seja uma ameaça, mas sim uma construção. Eu tenho que construir de forma colaborativa essa mudança. A sua palestra tem tudo a ver com o meu trabalho. Inclusive, amanhã, eu vou estar fazendo o estudo de caso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, tudo. Inclusive, eu fiz várias... Tudo o que você falou tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente trabalha muito alinhado nessa forma de trabalhar a gestão de pessoas. E aí, uma coisa que eu tenho a dizer é o RH. RH, assuma o seu papel. Assuma o seu papel no sentido de desenvolvimento de pessoas. Começa com a gente. A gente fica colocando a culpa, às vezes, lá em cima. O conselheiro, muitas vezes, ele não sabe nem o que a gente faz, o que a gente pode oferecer. Ele não sabe. Somos nós que sabemos. E aí cabe a nós começar a desenvolver um trabalho junto com os nossos parceiros. Quem são os nossos parceiros? São os gestores. E aí, a partir dos gestores, é que você vai ganhando a alta administração. Eu faço muito esse trabalho de ir fazendo o trabalho junto e vai chegando na alta administração. É diferente de você pedir para a alta administração e desenvolver. Às vezes, a alta administração não sabe direito qual é o seu propósito, onde você quer chegar. E, mostrando o resultado, a gente vai ganhando apoio. Fica muito mais fácil de você ir desenvolvendo outros projetos. Então, eu acredito que é muito bom esse encontro. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu acho que a gente é um momento de nos unirmos e de fortalecer o RH dentro das instituições. Nós podemos, sim. Eu acredito que, se nós conseguimos ocupar o nosso espaço dentro dos RHs, fazendo aquilo que nos cabe, eu acho que é o nosso beabá. Eu não faço nada que não seja o meu beabá. Não faço nada que uma empresa privada não faça. Se a empresa privada pode fazer, por que eu não posso fazer? São pessoas iguais. São pessoas iguais. Eu posso ter valores, vontade. E eu ainda digo mais. E dentro de órgão público, se precisa muito mais, porque a pessoa fica 20, 30 anos. Numa empresa privada, acabou. Você manda embora. Ou então ela não está mais feliz, ela vai embora. Agora, na empresa pública, ele vai ficar 20, 30 anos. E é aí que a gente tem que desenvolver pessoas. E é aí que o teu desafio é maior ainda. É desafio maior. Porque você, como RH, tem que engajar essas pessoas. Tem que engajar, porque senão a curva de motivação vai crescendo e a pessoa não sai. Então, é o nosso papel. Não dá para fugir disso. E não dá para botar a culpa na autoadministração apenas. É buscar apoio. E é isso que você falou. E o meu trabalho está todo embasado. Amanhã eu vou estar apresentando. Inteirinho, embasado no que você falou. Se você puder depois compartilhar. Está no YouTube. Depois eu te passo. Está no YouTube. Você vai ver o meu trabalho, que foi divulgado, que a gente fez na Escola de Gestão e Contas do município de São Paulo. Comunicação. Seria muito legal você conhecer também. Está bom? Obrigada. Parabéns. Adorei. Então, em nome do grupo, eu agradeço a Cláudia por vir nos prestigiar com o seu conhecimento, com a sua experiência. Para nós é um privilégio. Muita gratidão. Gratidão. Cléo, obrigada pelo convite. Agradeço em nome da Cláudia. Obrigada. Obrigada.